Queda livre! Boa tarde, o tempo não tá legal, mas tá bobando, valeu! Queda livre, eu sou o ninja, instrutor do salto duro. Agora eu vou passar pra Viviana, ok? Vamos lá, vamos pra casa. Vivi! Tamo junto, preparada? Beleza, então... É a loucura. Foi de quem é a loucura que ele deixou do outro? Oi, você! Na verdade, eu fiz uma galera que me deu cantar, e eu não ia cantar, mas cheguei daqui desse dia. Eita, foi o Tony que te convenceu? Brincadeira, então vamos lá! Ficou, 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 ficou! Ficou, ficou, ficou! Ficou, 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 ficou! Pode embarcar? Pode embarcar? Pode embarcar? Espere, espere! Dá um sorriso... Beleza! Só dá um copinho só por aqui. Vamos lá? Vamos começar o melhor, não é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Que 소 signo? Não vamos lá! Vamos lá! Tire 온 coisa só! Cadê boa resposta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL